Olá a todos, bem-vindos a nossa sétima vídeo aula de GIMP. Hoje nós vamos aprender a mexer com cores e com algumas opções tratadas de tratamento de imagem. Clarear e escurecer imagem, por exemplo. Inicialmente, vamos escolher aqui uma imagem para começar a trabalhar. Eu vou abrir aqui esta imagem da joelhinha que eu já usei anteriormente. E vou abrir aqui ainda uma outra foto. Em preto e branco. Bom, vamos começar com esta foto. Nós vamos aqui no menu camadas e cores. Esta versão que eu estou utilizando aqui do GIMP é a versão 2.2. Da versão 2.2 para trás, o menu cores ainda está aqui dentro. A partir da versão 2.3 em diante, o menu cores não está mais aqui. Ele já está lá em cima como estes outros menus. Ele deixou de ser um submenu. Nós vamos então no menu cores e nós temos aqui uma série de opções. Para aclarear a foto, uma das melhores ferramentas é a ferramenta curvas. A ferramenta curvas funciona da seguinte forma. Aqui nós temos um gráfico. Esta barra horizontal indica como é a nossa imagem. E a barra vertical é como ela deve ficar. Isso significa que aqui, todas as informações mais escuras que estão nesta parte, devem ficar, de acordo com o gráfico, mais escuras. E as informações mais claras devem ficar, de acordo com o gráfico, mais claras. Portanto, uma linha reta de ponta a ponta indica que nenhuma modificação foi feita. Mas se eu pegar esta ponta, pegar as informações escuras e colocá-las totalmente claras, nós temos um negativo. Voltando como estava, com base nestas informações, nós podemos ver por este gráfico aqui desenhado, que a maioria das informações desta imagem, olha só este pico, é a maioria das informações desta imagem, estão aqui nas partes mais escuras. Portanto, nós podemos pegar esta parte mais escura e clarear, de acordo com as informações. E as partes mais claras, escurecer, por exemplo. Neste caso, vou fazer aqui uma ferramenta, deixar as partes claras um pouco mais claras para realçar a pele. E as partes escuras, também vou dar uma clareada, mas mantendo aqui. Deixar as partes escuras ainda escuras, para deixar o cabelo bem preto. E com isso você consegue clarear ou escurecer uma imagem facilmente. Outra opção é o brilho e contraste. Quanto maior o brilho, mais fumaçada a imagem fica. E o contraste é justamente para aumentar o contraste entre as cores escuras e as cores claras. Indo agora para uma imagem colorida, nós vamos aprender agora uma ferramenta muito útil. Indo ainda aqui, em camada, cores, matriz e saturação. Mudando a matriz e saturação de uma imagem, nós podemos modificá-la completamente do ponto de vista das cores. Basicamente, funciona da seguinte forma. Eu estou com todas as cores aqui selecionadas. Note, a opção todos está ativa. Eu vou mexer na matriz, as cores da minha imagem vão se modificando. Veja só. Completamente. Minha imagem toda vai se modificando. Cada parte da barra é uma frequência aqui da cor. Mas eu posso modificar somente uma determinada cor. Por exemplo, a cor que nós mais temos aqui nessa imagem é o verde. Note que a joaninha não tem informações verdes. Ela tem aqui um laranja avermelhado. Então, aqui nós temos informações do vermelho e do amarelo. E também temos informações do preto aqui. E talvez aqui um pouco do cian aqui nos olhos. Mas não temos informações verdes aqui, cores verdes nessa joaninha. O verde está em todo o resto. Então, eu vou selecionar o G de Green. Selecionei o verde. E agora eu vou mexer só com a cor verde. Note que eu estou mudando a cor de tudo que é verde. Mas a joaninha permanece inalterada. Eu não precisei cortar a joaninha. Eu não precisei fazer nada. Olha só. Você pode modificar todas as informações de cores de forma fácil. Deixei ela meio azulada ali. Olha aí. E pronto. A joaninha permanece inalterada. Com isso você pode, por exemplo, bater uma foto do seu carro. Digamos que seu carro seja vermelho. Você vai na matriz de saturação. Escolhe o vermelho. E muda ele de cor. Facilmente. Não precisa cortar, pintar. Vai ficar bastante verossímil. Você ainda tem uma série de outras opções. Você tem a opção, por exemplo, de colorizar. Quando você faz isso, as informações de cor da imagem são descartadas. E você pode escolher uma nova informação. Então, a imagem toda fica, por exemplo, azulada, esverdeada. Enfim. Você muda todas as informações de cores da imagem de uma vez. Você ainda pode trabalhar com a ferramenta posterizar. A ferramenta posterizar vai mostrar, vai transformar essa imagem como se ela tivesse sido, tido uma posterização maior ou menor. Se eu reduzir aqui a posterização, vocês vão ver que as informações de cores vão sendo diminuídas. É como se tivessem menos cores. Veja só. E a imagem vai ficando como se tivesse um ponto de vista, por exemplo, de um gato que vê poucas cores. Com essas ferramentas que nós acabamos de conhecer, nós podemos modificar uma série de fotos, trabalhá-las e conseguimos clarear, mudar a cor de alguma informação, de alguma parte da imagem e trabalhar à vontade. Você pode também utilizar todas as ferramentas com base em uma seleção. Se você fizer uma seleção, tudo o que você trabalhar, como por exemplo, colorizar, vai ser tudo feito dentro daquela seleção apenas. Com isso, concluímos mais uma videoaula. Um abraço a todos e até a próxima.